Oi, gente linda do meu coração! Seja bem-vinda ao canal Vana Vlogs. No vídeo de hoje vai ser uma conversa de amiga mesmo. Vou abrir meu coração pra vocês, conversar um pouquinho sobre o que aconteceu na minha vida nos últimos dias, porque eu deixei de postar vídeo aqui no canal. Conversando com vocês, eu vou fazer uma maquiagem que dá pra usar no dia a dia. Eu não vou fazer um tutorial, mas os produtos utilizados no vídeo eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de alguma maquiagem que você queira que eu prove, pode colocar aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei pra mim, que me ajuda demais. E o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e recomenda para outras pessoas. Vou começar a maquiagem então. Eu já limpei minha pele, já tonifiquei. Vou utilizar aqui uma água termal. Bom, eu não poderia deixar de começar o vídeo falando do assunto super legal que aconteceu. Tem vídeo aqui no canal sobre o pedido do casamento, né? Eu tenho um relacionamento longo e ele me pediu em casamento. Eu deixei aqui quando a gente foi conhecer a cidade de Pato Branco. Aí a gente fez uma trilha e ele me pediu no meio da trilha. A gente se casou faz alguns meses já. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. E na cidade de Forte do Sul foi super especial. A gente conseguiu fazer do jeitinho que a gente queria. Conseguimos reunir a nossa família. Foi um dia muito legal, muito especial mesmo. Bom, tem algumas pessoas que estão mandando mensagem pra mim. Principalmente as que me seguem no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, arroba, tá? Lá eu coloco mais sobre o meu dia a dia. Bom, as pessoas que me seguem lá, notam que eu andei um pouco consumida. E os amigos próximos já sabem, né? Que foi algum dos motivos que me fez ficar um pouco distante daqui. Que eu tive uma perda gestacional. Não vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas já aconteceu há, em média, uns dois meses. E já estou bem agora. Se você quiser um vídeo específico sobre isso. Tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Mas aqui no nosso canal não vou abordar um vídeo só falando sobre esse tema, tá? Mas, por conta da gravidez, teve alguns planos na minha vida que mudou. Principalmente, como vai ficar o projeto da clínica, né? Bom, depois que eu tive a gestação, né? Alguns planos mudaram na minha vida. Na verdade, bastante. Por isso que eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo aqui no canal. Tinha, em média, uns seis vídeos já gravados. Mas eram vídeos mais específicos, né? Falando da minha alimentação, que quando você está gestante, você precisa se alimentar de uma forma diferente. Como preparar essa alimentação, as frutas. Como fazer a lavagem correta. Tinha também gravado um vídeo falando da gravidez em si, né? Da descoberta. Também gravei um vídeo da primeira ultrassom. E também gravei um vídeo dos presentes, né? Que eu ganhei na vinda do bebezinho. Eu perdi o meu bebê, ele já tinha 12 semanas. Já estava no meu terceiro mês. Eu pensei que eu estava com nove semanas, né? Mas na última ultrassom eu vi que não. E ele já estava bem mais grandinho. Aí na última ultrassom eu vi que o coraçãozinho dele não estava batendo. Então a gente preferiu fazer uma cirurgia, né? Então eu fiquei internada, dois dias e retirei. Bom, é um assunto bem delicado, então não vou entrar em muitos detalhes. Mas com essa surpresa da gravidez, né? Existiam algumas mudanças na minha vida. Que foi as mudanças da clínica, né? Os planos da clínica. Eu tinha planos de abrir a clínica. Mas esses planos foram adiados. Porque os meus atendimentos na clínica, eu gostaria que fosse mais focado em procedimentos invasivos, né? Bom, vou fazendo a maquiagem junto, senão eu não vou conseguir me maquiar. Essa daqui é a base da Melu, da Ruby Rose. Ela é maravilhosa. Coloco assim, porque ela é bem grossinha. Ela não escorre no rosto. Nem precisava de tudo isso. Mas eu vou espalhando. Vocês vão ver que cobertura maravilhosa que é essa base. Bom, com o acontecido, né? Tenho também a mudança dos meus planos pra clínica. Não que não vai acontecer, mas vou fazer uma pós, né? Uma especialização em procedimentos injetáveis. Pra mim conseguir, no momento que eu abri a clínica, já começar com os atendimentos que eu gostaria de atender. São mais específicos, né? Eu já sou formada, né? Tenho a graduação em estética e cosmética. E daí, como esses planos mudaram na minha vida, abriu portas para um segundo plano, que eu iria fazer depois que eu abrisse a clínica. Mas esses projetos mudou, então eu vou primeiro fazer esse primeiro projeto e depois eu vou abrir a clínica quando eu me formar na minha posse. Esse projeto novo, que eu vou fazer muitos vídeos aqui pro canal, vocês vão conseguir acompanhar bastante o meu dia-a-dia. Que é o projeto de abrir uma loja online de maquiagem, produtos de cosméticos, né? E skincare. Vai ter acessórios também, acessórios como esponjinha, pincel, faixinha de cabelo, escova. Então, como eu sou formada em estética e cosmética, eu amei a minha área de profissão. Então, por isso que eu também tenho a intenção de abrir a clínica, né? Só que quando eu abrir a clínica vai ser mais voltada a procedimentos invasivos. Também vai ter limpeza de pele e tudo mais. Mas como eu vou me formar e ter a licença pra trabalhar nessa área, né? É a área que eu quero focar, né? E mostrar mais aqui pra vocês. Essa base, ela é a C02. Se você está se perguntando aí, ela fica um pouquinho mais branca assim quando coloca. Mas ela oxida e fica bem certinho no ponto da minha pele, tá? Como eu já passei corretivo, já dei uma neutralizada na olheira. Passei a base, agora eu vou passar o pó. Esse projeto da loja de maquiagem, eu também já gravei um vídeo bem antigo aqui, falando de alguns produtos. Falando aqui das embalagens, né? Que eu comprei, então tem toda a parte de embalagem, de preparação do pedido, caixa, cartãozinho de cliente, papel seda. Eu vou fazer um vídeo aqui também só falando sobre a loja, fazendo o tour sobre a loja. Falando como eu vou fazer controle de estoque, como que eu vou embalar os pedidos, o dia-a-dia e tudo mais. Agora aqui eu tô passando um pó, esse pó aqui ó, pó banana da Fenza. Mostrar assim pra vocês, ó, porque ele faz bastante sujeirinha. Ele é bem fininho, maravilhoso pra passar debaixo dos olhos. Bom, então vai ter bastante coisa pra mostrar pra vocês. E assim que o projeto ainda tá em andamento, mas assim que a loja abrir, que eu tiver o link, que eu puder mostrar os produtos pra vocês, eu vou mostrar, vou simular a venda, pra vocês conhecerem o site também aqui. Vou convidar vocês pra conseguir não só ver o que está acontecendo no bastidor, mas participar de toda essa história, né? Conseguindo comprar algum produto aí onde você está. Independente do lugar, a gente vai mandar pro Brasil todo, né? Via correio. Bom, e por que que eu escolhi fazer a especialização em procedimentos injetáveis? Pra quem não me conhece muito, eu sempre escolhi algo que fizesse bem pra mim e que eu amasse de verdade. Então, todas as minhas escolhas da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, eu sempre coloquei isso em primeiro lugar. As coisas que eu amo de verdade. Porque normalmente as pessoas só escolhem por dinheiro e tudo mais, e eu sempre olhei pro lado de fazer algo que eu realmente ame. Então, a loja partiu desse princípio, assim. Eu sempre amei estética mesmo antes de fazer a faculdade. Eu me formei no colégio, aí eu demorei até um ano pra iniciar a faculdade de cosmética, de estética e cosmética, e eu não desisti. Eu poderia ter mudado de opinião, eu tava entre estética e direito naquela época, pra não ser como que eu estava perdida, mas eu escolhi pela área de estética, principalmente por conta de amar, né, essa área. Então, na estética eu aprendi bastante coisa, dá pra trabalhar com muitas coisas, mas eu amo cosmético. Então, foi a partir disso que eu comecei a abrir meus olhos pra abrir uma loja específica, né, e pra eu poder ter prioridade também de falar sobre os cosméticos, os produtos, as indicações pra cada tipo de pele. As pessoas, elas me conhecem pela maquiagem, né, não só por fazer a maquiagem, mas pela indicação de produto. Então, faz muito tempo que conforme eu conheço as pessoas, elas me pedem indicação, né. Qual o produto melhor pra minha pele, qual a maquiagem melhor e tudo mais, porque elas sentem segurança, como eu conheço bastante, né, sobre formulação e sobre os prótulos cosméticos, porque eu pesquiso e vejo bastante vídeo. Eu sou apaixonada mesmo nessa área, então, normalmente as pessoas pedem bastante indicação pra mim. Então, é isso, eu vou falar bastante sobre isso aqui ainda, vou trazer algumas novidades que vai ter aqui na loja. Se você gosta de algum produto específico, pode deixar aqui embaixo, que eu vou dar uma olhadinha pra trazer pra loja. Eu vou gravar também o pedido, o número 1, né, o primeiro pedido da loja, que eu acho super legal, que é quando vai realmente fazer as coisas fluírem, né, dar o início desse sonho. Espero que vocês gostem desse novo momento da minha vida e de acompanhar e de poder fazer parte também. A maquiagem que eu tô fazendo agora, normalmente eu faço ela em que momento? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer alguma coisa na rua, então, no mercado. Essa maquiagem é uma maquiagem simples, só a correção de sobrancelha mesmo, porque eu tenho micropigmentação, né, mas ela já tá bem fraquinha. Quando eu não coloco base, nenhuma maquiagem no rosto, ela fica mais forte. Quando eu coloco maquiagem, como tira mais as imperfeições da pele, daí ela fica mais evidente que ela está mais fraca mesmo, então eu preciso fazer um retoque. Na boca, eu gosto de usar esse batomzinho aqui, ó, ele é super antigo, mas ele fica super bonitinho nos lábios. Dá uma coradinha, sem ficar muito forte, hidrata super bem. Você pode controlar a intensidade, só passar pouco, aqui ó, daí fica bem rosadinho assim. Agora eu só vou fazer um delineadinho aqui e passar o rímel com vocês. Tem muita gente que me segue aqui que ainda não sabe fazer delineado. Eu não faço um delineado muito grande assim, eu tento fazer ele mais delicadinho. Quando eu iniciei aqui no YouTube, eu já iniciei com um tutorial. Então, tem um tutorial aqui no YouTube explicando bem certinho como eu faço e como você pode aprender também a fazer o delineado na sua casa. O delineado não é só truque, é muito mais você fazer todos os dias e controlar a sua coordenação. É o tutorial mais antigo, mas se você acompanhar e fazer passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir também. Vou fazer aqui do outro lado. Na hora do delineado não tem como a gente conversar, senão o delineado sai tudo torto. Bom, o rímel que eu tô utilizando agora é esse da Tango. Ele tem dois passos, que é o primeiro esse daqui, que os cílios ficam mais separadinhos. E esse segundo passo, que ele pega bem mais produto, ele fica mais cheio. Normalmente, eu utilizo só o primeiro passo, que eu gosto dos cílios bem separadinhos. E como é pro dia a dia, né? Quando eu não faço o delineado, eu faço só um esfumadinho e um marronzinho. Mas hoje, como eu estou conversando com vocês, eu decidi fazer um delineado. Mesmo que o conteúdo do canal tenha mudado um pouquinho, eu não vou deixar de falar sobre maquiagem. Então, se você quiser que eu teste algum produto específico, você pode me falar. Também vou trazer os conteúdos aqui da loja, né? Então, eu vou mostrar pra vocês os produtos aqui que eu estou vendendo, né? E utilizando na pele. Mas também vai ter vlogs do dia a dia. Então, eu estou morando aqui numa cidade super pequenininha do sudeste do Paraná, que é dois vizinhos. Então, provavelmente o próximo vídeo aqui no canal vai ser um pouquinho turistando dois vizinhos. Pra mostrar pra vocês o que tem pra fazer aqui. E eu fiquei super feliz com o último vídeo aqui no canal. Foi um vídeo mostrando Porto Iguaçu, né? Na Argentina, estava na cidade de Foz do Iguaçu. Então, tive a oportunidade de ir em Porto Iguaçu. Eu vou ter outras oportunidades. Então, eu vi que vocês gostaram bastante. Eu vou retornar lá. Eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Agora, eu vou passar um blush. Esse daqui é da Pink 21. Mais escoradinho assim, ó. Aqui não tem o nome dele, mas eu acredito que seja bem tranquilo de vocês acharem aí. Porque essa marca não tem tantas opções de blush. Acho que só tem o rosinha esse, mas um bronzer. Então, eu pego com um pincelzinho, né? E só pra dar uma coradinha assim na bochecha. Sem muita técnica. No dia a dia eu não passo bronzer. Nada que marque muito o rosto. Só mais uma base, um pó, um blush, um rímel. Aquele hidratante com cor, né? Super baratinho esses produtos. Algum desses produtos também vai ter na nossa loja. Que você vai poder adquirir. Aqui, pessoalmente, tá bem suave. No vídeo, normalmente, fica um pouquinho diferente. Então, é isso, gente. Essa é a maquiagem que, normalmente, eu utilizo no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado das novidades. A maioria delas é muito feliz. E eu estou muito feliz em poder estar voltando aqui no canal. É algo que eu gosto de fazer. Eu me senti um pouco envergonhada no início. Mas a gente vai aprendendo a falar com vocês. Vai sentindo o carinho através dos comentários de vocês. Da curtida. E sente mais vontade de voltar de novo. Bom, espero que vocês tenham gostado do novo vídeo no canal. Não se esqueça de se inscrever. Clicar no gostei pra mim. Pra você não perder nenhum vídeo. Vou fazer um projeto aqui de soltar um vídeo por semana. Então, te espero nos próximos. Tchau!